Pai, eu sei que Tu me amas E este Teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos Seus braços Que sempre me trouxeram segurança Pai, jamais esquecerei Cada gota de suor do Teu esforço Do Teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo Que sempre me trouxeram segurança Cristo agradeço E louvo a Deus por Ti Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai Eu sei que Tu me amas E este Teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos Seus braços Que sempre me trouxeram segurança Pai, jamais esquecerei Cada gota de suor Do Teu esforço Do Teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo E do sincero amor Que me ofertaste Por isso agradeço E louvo a Deus por Ti Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Muito obrigado Por isso agradeço E louvo a Deus por Ti Por isso reconheço Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Muito obrigado O Filho partiu O Filho partiu Mas o Pai guardara a sua volta O Pai esperava que o Filho aprendera na escola da vida As lições que não deram valor aos seus pés E por fim, ter uma grande vitória O Filho voltou, mas adquiriu profundas cicatrizes na alma O Pai não condenou o Filho, mas ofereceu uma grande festa O amor é compreensível Devemos ser poetas na batalha da educação Podemos chorar, mas jamais desanimar Podemos nos ferir, mas jamais deixar de lutar Devemos ver o que ninguém vê Enxergar um tesouro soterrado Nas rústicas pedras dos corações de nossos filhos Valorizar o pouco que eles têm para nos oferecer Essa é a nossa missão como pais Filha, qual é a família dos seus sonhos? A família dos meus sonhos não é perfeita Não tem pais infalíveis Nem filhos que não causam frustrações Mas é aquela que pais e filhos Tem coragem de dizer um para o outro Eu te amo ou eu errei Desculpe-me, você é importante para mim Na família dos meus sonhos não há heróis Nem gigantes Mas amigos que sonham, amam e choram juntos Na minha família tem pais que ajudam seus filhos a vencerem Pai, você tem um tesouro que muitos reis buscaram e não conquistaram Esses são seus filhos Então etwas Seus teus versem Pai, você pode me pengas Obrigada. Pai, hoje é o seu dia. Quero te dizer que eu te amo muito. Vou te dar um forte abraço. Papai, eu estou feliz. Pai, o Senhor é essencial em minha vida. Te amo. Pai, que palavra linda. Pai é aquele que sempre está presente. É aquele que cria, cuida, educa, dá amor e carinho. Você é um pai pra mim. Obrigado por tudo. Pai, vou te dar um abraço. Que dia hoje é o dia dos pais. Te amo. Quero te dar um forte abraço. Pai, hoje é um dia muito especial. Sou muito feliz por ter você perto de mim. Eu te amo muito. Vou te dar um forte abraço. Hoje, neste dia tão especial, meu pai e eu estamos aqui adorando ao Senhor. E é o melhor que sabemos fazer. Feliz dia dos pais. Vou te dar um forte abraço. Pai, sou muito feliz por ter um pai como você. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Quero te dar um forte abraço. Meu amigo, meu herói. É meu pai. Ele está aqui louvando a Deus comigo. Amigo, agradeço a Deus por ter um pai como você. Te amo. Quero te dar um forte abraço. Pai, você sempre me ensinou a andar no caminho de Deus. Obrigado, querido pai. Eu te amo. Vou falar de uma pessoa muito especial. Ele está aqui. Esse é meu pai. Feliz dia dos pais. Te amo. Vou te dar um forte abraço. Hoje estou feliz por ter um pai como o meu, que me dá amor e carinho. Feliz dia dos pais. Quero te dar um abraço. Sou feliz por ter um pai que estão, que me ensina a servir ao Senhor. Te amo. Pai, sei que tudo o que você faz é para me proteger. Você é meu herói com muito amor e carinho. Eu quero te dar um abraço. Eu te amo, meu querido pai. Pai, obrigado por me ensinar o caminho do céu. Jesus te abençoe pelo exemplo que você é para mim. Sou feliz por ser sua filha. Obrigado pelo amor e carinho. Eu te amo, meu papai. Pai, você é muito especial para mim. Obrigado por sempre estar do meu lado. Eu te amo. Pai, hoje é o seu dia. Quero desejar tudo de bom a você. Feliz dia dos pais. Eu te amo. Quero te dar um forte abraço. Não só hoje, mas todos os dias devemos honrar-nos, pais. Eu agradeço a Deus por ter um pai cristão. Pai, quero seguir suas pegadas com você ao meu lado. Feliz dia dos pais. Quero te dar um forte abraço. Pai, obrigado por tudo que fez por mim. Sempre peço a Jesus para te abençoar. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Quero te dar um forte abraço. Papai, Parabéns por seu dia. Eu te amo muito. Quero te dar um forte abraço. Vô. Vô, sei que sempre posso confiar no Senhor com seu amor e com sua sabedoria. Te amo. Feliz dia dos pais. Parabéns, Pai. Te amo muito. Feliz dia dos pais. Pai, obrigado por compartilhar os melhores momentos da minha vida. Te amo. Pai, obrigado por tê-lo sempre aqui comigo para me ajudar. Eu te amo. Não só hoje, mas todos os dias é o dia dos pais. Quero te dar um forte abraço. Pai, obrigado por me mostrar o caminho que devo andar. Estou feliz por ter um Pai tão especial como você. Deus te abençoe. Nós te amamos. Feliz dia dos pais. Vou te dar um forte abraço. Pai, você é muito importante para mim. Preciso de ti para seguir os passos de Cristo. Pai, nesse dia tão especial, quero te dizer que você é... Quero dizer que te amo e você é o meu melhor amigo. Feliz dia dos pais. Pai, o tempo que posso contigo fará com que eu me sinta mais confiante. Te amo, papai. Ser pai é sorrir, sofrer, gargalhar. Ser filho é agradecer todos os dias pela oportunidade de tê-lo como pai. Pai, quero te agradecer pela sua dedicação, pelo seu amor. Enfim, por tudo. Eu te amo, papai. Feliz dia dos pais. Pai, obrigado por... ...dar apoio e dedicação. Obrigado por seu infinito amor. Te amo. Pai, obrigado por estar presente em todos os momentos da minha vida. Te amo. Pai, o tempo pode passar e você ficar mais velho. Mas saiba que sempre irei te amar. Feliz dia dos pais. Pai, o Senhor... O Senhor é a certeza de um amigo eterno. Te amo. Pai, Pai, te acho super legal. Mesmo pois qualquer coisa que aconteça, o Senhor sempre estará ao meu lado. Te amo. Feliz dia dos pais. Pai, hoje é o melhor dia pra dizer que eu te amo muito e que além de ser meu pai, é o melhor amigo que eu poderia ter. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Pai, eu te amo com montanha, moica lindo. E vou dar um forte abraço em você. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Pai, o Senhor é muito especial. Te amo. Pai, você é um espelho para mim. Eu quero seguir os seus passos. Eu te amo. Quero te dar um abraço. Pai, o Senhor é aquele que cuida, que me protege. Obrigado por ser meu pai. Te amo. Fala, papai. Eu te amo. Pai, eu te amo. Ligia dos pais. Agradeço a Deus por ter um pai cristão, que me ensina a servir a Jesus. Feliz dia dos pais. Eu te amo. Por isso, quero te dar um forte abraço. Em uma tarde de domingo, o filho leva seu pai, já idoso, para tomar sol em frente à sua casa. Eu te amo. 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 Com muita dificuldade, o pai senta e fica observando um pequeno pássaro, enquanto seu filho distraídamente lê o jornal. O que é aquilo? É um pássaro. O que é aquilo? É um pássaro, pai. É um pássaro. O que é aquilo? É um pássaro. Já te falei que aquilo ali é um pássaro. Pássaro. Entendeu? Que coisa, pai. O que é aquilo? É um pássaro. Você não está vendo que aquilo ali é um pássaro mesmo que estava ali e voou para lá? É um pássaro. O que é aquilo? É um pássaro, pai. Será que não entende? É um pássaro. Pássaro. O pai, muito triste, e com esforço levanta-se, com o objetivo de ir até sua casa, para pegar um velho diário que veio à sua memória. Onde é que você vai? Onde é que você vai? Amém. E o filho distraído, sem entender e dar importância, continua lendo o seu jornal e seu velho pai. Então lhe alcança o diário com o desejo que seu filho leia em voz alta. Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns três dias completou três anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro se aproximou. Meu filho perguntou onze vezes o que era aquilo. Respondi as onze vezes que era um pássaro. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta. Vez após vez, sem ficar bravo. Sentindo carinho por meu inocente garotinho. Um dia você será idoso. E seu filho lhe terá como exemplo. Tente lembrar das coisas boas de sua infância. Pois seu pai jamais esqueceu. Como você, como um dia você não esquecerá as coisas de seu filho. Tente lembrar das coisas boas de sua infância. 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 Nesse momento nós gostaríamos de chamar dois pais que serão homenageados hoje E são dois pais muito importantes para a família da igreja, para a comunidade São dois pais que há muito tempo cuidam da ordem da nossa igreja E estão sempre ao lado do ministério Gostaríamos de chamar o irmão José, nosso diácono Está lá atrás escoradinho Irmão José da Silva e o irmão Rogério Mais conhecido como irmão Coco Que se dirige até aqui na frente Esses dois são homens que sempre estiveram ao lado do ministério Homens de confiança e que são uma bênção para todos Que Deus os abençoe e os mantenha nesse posto Até o dia da sua vinda Deus confiou no trabalho em suas mãos Pais diáconos Essa tarefa que vocês desempenham é muito valiosa para Deus Zelar por um bem tão precioso que o nosso tabernáculo Ajudando a manter a ordem da igreja Vocês são as nossas autoridades aqui na igreja Às vezes cansados e um tanto estressados Mas sempre no posto do seu dever Num dia tão especial O dia dos pais Queremos dizer que vocês são muito importantes para Deus e para nós Recebam o carinho da igreja e das crianças da Escalinha Dominical Deus os abençoe Aplausos Que Deus os abençoe E agora todos os pais que não receberam a lembrancinha nessa homenagem das crianças Nós pediríamos para que se colocassem de pé onde estão Todos os pais que não receberam ainda a sua lembrancinha Pode se pôr de pé Todos os pais Que não têm seus filhos na escola e não receberam sua lembrancinha Fiquem de pé que vai ser feito uma homenagem para vocês também Agradecimento Em nome de todos os filhos Agradeço a todos os pais Por tudo que fizeram por nós Obrigado pelos conselhos, carinhos, broncas e beijos O amor os levou a correr todos os riscos por nossa causa Vocês não deram tudo o que queriam para cada filho Mas deram tudo o que tinham Vocês deixaram seus sonhos para que pudéssemos sonhar Abriram mão de seu lazer para que tivéssemos alegria Perderam noites de sono para que dormíssemos tranquilos Acreditaram em nós apesar de todos os nossos erros Derramaram lágrimas para que fôssemos felizes Perdoem-nos pelas falhas e por não reconhecer seu imenso valor Nossa dívida é impagável Nós lhe devemos amor e carinho Queridos pais, o tempo pode passar e nos distanciar Mas jamais esquecemos que ninguém morre Quando se vive no coração de alguém Levaremos por toda a nossa história um pedaço do seu ser Dentro do nosso próprio ser Pais, as corridas foram suas Mas as medalhas são nossas Se mantenham de pé que eles vão entregar a lembrancinha para cada um de vocês Você é especial Quem te deu a vida 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 Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém no coração de Deus Deus Você é especial Quem te deu o Deus Quem te deu a vida Quem te deu a vida Quem te deu a vida Você é alguém no coração de Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa pé no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vazio, está quebrado E num instante está assim Jogado aos cantos e encostado Eu prefiro insistir E o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outra igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você não é folha Você é alguém no coração de Deus Você não é folha Você é alguém no coração de Deus Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém no coração de Deus Deus Nós pediríamos pra que todos os pais se colocassem de pé novamente Só mais um minutinho E gostaria que todos fechassem os olhos Nesse momento Todos os pais e todos Fechassem os olhos E vamos meditar no que nós vamos ouvir agora Sabe Faz algum tempo Que eu venho pensando Que tipo de pai Eu estou sendo Para os meus filhos Eu não quero ser Apenas um bom pai Temos poucos anos Para influenciar os nossos filhos Qualquer padrão Que estabelecermos na vida deles Vai ser influenciado Pelos filhos deles E pela geração seguinte Temos a responsabilidade De moldar uma vida E isso não pode ser feito De qualquer jeito Metade dos pais Deste país Já estão errando E eu não quero ser mais um deles Isso vai além De passarmos só um tempo Com nossos filhos Estou falando De como estabelecermos Padrões na vida deles Bem Eu aprendi isso Lendo as escrituras E quero assinar isto Como um compromisso Que tipo de pai devo ser Para os meus filhos Eu sempre achei Que eu era bom demais Melhor que meu pai Mas este compromisso Bateu bem de frente comigo As responsabilidades Que temos Com nossos filhos Isto nos faz pensar Os momentos Que perdemos com eles Não tem como negar isto Mas através Da palavra de Deus Pedia ele Para Para me ensinar Que tipo de pai Deveria ser Acredito que Deus Quer que todos Se levantem Corajosamente E façam o necessário Para se envolver Na vida de seus filhos Andar com eles Nos momentos bons E difíceis Um bom pai Tem que ganhar O coração dos seus filhos Ele deve Protegê-los Discipliná-los Ensinar o caminho Do Senhor Pai tem que ser Exento Eu digo a vocês Pais Tenham a influência Que Deus deu A vocês Pais não podem Dormir na direção E acordar um dia E ver que o seu trabalho Não teve Nenhum valor eterno Se as almas De seus filhos Tem Apesar de muitos Pais não terem Feito no passado Agora vão dar As forças Dos seus braços Os restos De seus dias Agradecendo a Deus Por tudo Que são Ensinando Os seus filhos A fazerem o mesmo Pois lembram Os bons tempos Que passaram Com eles E esquecem Os ruins Pai Eu quero sempre Tê-lo Perto de mim Para provar A você Que vale a pena Me amar Pai Você é mais Que suficiente Para me perdoar Você é o juiz Não eu Meu filho Te ensinarei Os estatutos De Deus Como líder Da minha casa E quanto a mim E a minha casa Nós serviremos Ao Senhor Não precisa Perguntar Quem vai guiar Minha família Eu vou Não precisam Perguntar Quem vai ensinar Os meus filhos A seguirem a Cristo Eu vou Quem vai aceitar A responsabilidade De prover E proteger Minha família Eu vou Quem vai pedir A Deus Para quebrar A corrente destrutiva Da história De minha família Eu vou Quem vai orar E abençoar Os meus filhos Corajosamente Eu vou Eu aceito Essa responsabilidade E é meu privilégio Abraçar eles Eu quero o favor De Deus E a sua bênção Em minha casa Onde estão vocês Pais corajosos Que temem Ao Senhor É hora De se levantar E atender Ao chamado De Deus E dizer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vamos todos Nos colocar de pé E vamos fazer Uma oração Especial Para os pais E que você Possa Se você Tem Relaxado Com essa missão De ser pai Porque pai É aquele Que forma Um filho É aquele Que põe Um filho Nos caminhos Do Senhor Então Que você Faça esse compromisso Diante de Deus E eu sei Que Deus Honrará Cada um Nisso E você Que tem lutado E tem feito Tudo O que Está no teu Alcance Exerça Sua fé Para crer Que aquilo Que você Não tem Dado conta De fazer Deus Fará Por seus Filhos Amém Você crê Nisso Então vamos Orar Pai Celestial O Senhor É o nosso Pai E é o espelho E o exemplo Para nós Seguirmos E como Temos aprendido Senhor Os problemas Do teu Povo São teus Problemas E o Senhor Nunca tem Se negado Em nos Socorrer E nos Ajudar Em tomar Em nossas Mãos E nos Ajudar E ir Adiante Pai E nós Te agradecemos Por isso Senhor E agora Pedimos Por nós Pais Terrenos Humanos Nos ajuda Senhor Fazer aquilo Que cabe a nós Fazer Nos ajuda Senhor Levar a sério Essa responsabilidade De formar Em nossos Filhos O caráter De Cristo Quando o Senhor Confiou eles A nós Pai Dê força A esses Pais Dê graça A eles Pai Para continuar Lutando E levando E levando Aquilo Aquilo que é Mais Precioso O reino Eterno Na vida De cada Um De seus Filhos Pai Pois Pedimos A bênção Do Senhor Sobre cada Pai Para poder Ó Deus Cumprir Esse ministério Em nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Conceda Deus Um abençoado Dia dos Pais Que o maior Presente Venha de Ti Que seja A bênção Eterna Pai Para nos Conduzir Em Teus Caminhos E para Deixarmos Aos nossos Filhos Pai O exemplo A ser Seguido Assim Lhe pedimos Pai E Te Damos Honra E Glória Por todas As coisas Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Amém Deus Abençoe A todos Podeis Assentar